Esta aqui é uma parede de uma sala a gente vai estar fazendo aqui revestimento granilha Aqui esta sendo passada uma preparação desta parede aqui Olha para você ver como ficou o trabalho de revestimento granilha Este é o granicú Olha para você ver que lindo que é esta granilha Olha o acabamento ali Olha para você ver que não sofre Olha para você ver que a textura dela é um pouco mais rústica do que o quartzo Olha para você ver que a textura dela é um pouco mais rústica do que o quartzo do 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 quartzo Olha para você ver que o quartzo do 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 quart